Nas águas do rio unido O pequeno barquinho estava Era o pequeno Moisés Que naquele barquinho andava A filha de Faraó Ali contra as mulheres se banhava Mandou buscar o barquinho Ele estava um bebezinho Sorrindo elas te abraçavam De repente apareceu Uma jovem filha dos hebreus Que pediu para o lindo menino criar Não sabia o rei Faraó Nem tão poucos homens hebreus Que aquele menino Escolhido por Deus Aquele menino cresceu Tornou-se um varão fiel Ele viu a sarsa ardente Ele viu a sarsa ardente Ele viu a visão dos céus Ele ouviu a voz de Deus E falou pra ela assim Tira o sapato dos pés Venha depressa Moisés Que hoje eu vou te ungir Moisés E sentiu o temor Ao ouvir a voz de Deus Que no meio da sarsa Falo assim Vá depressa Vá depressa Tirar o meu povo Das mãos Das mãos de Faraó Que estão lá no Egito Clamando por mim Moisés levantou e foi Fazer o que Deus ordenou Foi falar com o faraó Homem cruel sem temor Enfrentou duras batalhas Em todas foi vencedor Libertando o povo santo Que na estava em pranto Povo que Deus tanto amou Amém 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 Amém